Você sabia que depois da acne, as olheiras são a segunda queixa dermatológica mais comum nos consultórios? Muitas pessoas já estão aí cansadas de levantar, olhar seu espelho e ver que as indesejáveis olheiras continuam ali, firme e fortes. Mas afinal, como acabar com as olheiras? Pra você conhecer as causas e aprender a cuidar melhor dessa região tão delicada do nosso rosto, nós convidamos hoje ela, que é médica dermatologista, a doutora Oriete Gerimleite. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Tati. Boa tarde. Boa tarde. Oriete, antes da gente falar de tratamentos, dicas caseiras, eu queria perguntar pra você as causas das olheiras. Só cansaço e falta de dormir causa olheira ou não? É, o cansaço e a falta de sono, a privação de sono, são uma das causas de piora das olheiras, né? A olheira, como você bem disse, é uma causa muito frequente no consultório dermatológico, aflige muitas pessoas. E apesar de não ter nenhum reflexo pra nenhuma doença dentro do organismo, ela tem uma importância estética, né, severa. Por quê? Porque afeta a autoestima das pessoas, né? E como você mesmo diz, acorda com aquela olheira. Então, um tratamento adequado, que não seja muito evasivo e que seja contínuo, isso é importante, é muito importante, né? Então, a gente tem diversos tipos de fatores que causam, né? O primeiro e mais comum é o hereditário, ou seja, é uma propensão da pessoa genética mesmo de ter não só uma pigmentação aumentada, como um afundamento, como uma falta de tecido mesmo nesse suco palpebral, tá? Isso é um dos fatores. Outro é o próprio envelhecimento vai fazendo com que a gente acumule pele, fique flácido. E essa sobrecarga, esse acúmulo de pele gera um efeito sombra, um aumento da coloração, né? Então, a olheira vai sempre piorando conforme passam os anos, né? E outro fator importante é o aumento da vasculatura, uma congestão de vasos, que dá um inchaço, que a gente chama de edema, né? Isso também vai piorando ao longo do tempo, tá? Existe, doutora, um grupo de risco, né? De repente, uma faixa etária, só mulheres ou também acomete homens, mulheres mais maduras, experientes, ou geralmente na adolescência, tem um grupo aí? Olha, todas as faixas etárias são acometidas, todas as raças, né? Algumas etnias, como você falou, são mais propensas a terem pigmentação. Quais? Os árabes, os orientais, os indianos, né? Então, descendentes desses povos, eles têm mais propensão a ter pigmentação, tá? Conforme eu falei pra você, a idade é um fator que faz piorar as olheiras, né? Então, um grupo mais jovem, apesar de já poder... Ah, eu sou jovenzinha, tenho 15 anos e já tenho olheira, aí tem um fator genético, né? Mas, com o tempo, essa olheira tende a piorar realmente nessa pessoa. Mas, acomete homens e mulheres da mesma forma, né? Existem tipos diferentes, doutora, de olheiras? E todos os tipos, se existirem essas opções, tudo tem tratamento ou não? É importante você definir com o dermatologista, com o seu médico, enfim, como que é a sua olheira, né? Ela pode ter uma causa de excesso de pigmentação, uma hiperpigmentação, tá? E esse pigmento pode vir de duas fontes, tanto a coloração acastanhada, que é devido à melanina, né? Quanto à proliferação de vazinhos e o acúmulo de extravasamento desses vazinhos, que é a hemociderina. Então, vasos, pigmentos castanhos, né? É uma causa. Outra causa muito comum, muito prevalente, é a atrofia nessa regiãozinha. Então, é como se o tecido subcutâneo, o tecido gorduroso ali, estivesse faltando ou ao longo da vida vai diminuindo. Então, as estruturas embaixo ficam mais aparentes, fica uma diferença entre a bochecha da pessoa e a pálpebra, gerando aquele efeito sombra. E isso piora muito a queixa do paciente, né? Além disso, como eu já falei, a flacidez, o afinamento da pele com a idade, né? Agora, é importante lembrar, Tati, os fatores que pioram tudo isso. Então, uma coisa é a pessoa ter a propensão, outra coisa é o que ela faz no cotidiano dela. Fatores externos ou hábitos que podem piorar. Exatamente, hábitos que podem piorar. Quais esses hábitos para a gente evitar, então? Vamos evitar. A privação de sono. Então, em geral, dormir de 7 a 9 horas é fundamental para que você evite edema, congestão de vasos em quem tem propensão. Tá certo? Até mesmo quem não tem, pode se dormir mal, muito tempo pode aparecer com o olho. E faz bem. É. Outra causa, o excesso de álcool, consumo de álcool vai piorar, com certeza. O cigarro sempre piora, né? Não só a questão das olheiras como outras queixas dermatológicas, o vício da pele como um todo, mas enfim, em relação às olheiras, ele vai dilatar os vazinhos. A gente não quer dilatação dos vasos, a pele é muito fina e fica aparente. Então, cigarro faz mal nesse sentido, né? Excesso de sal aumenta, dá inchaço, dá edema na alimentação. Isso hoje é tão comum, né, Tati? A gente come. Já tantos nutricionistas pedem, né, para a gente reduzir a quantidade de sal. Então, fazer atividade física regular, alimentação adequada, nunca é demais a gente repensar o que está comendo, né? Então, isso é importante aí. As vitaminas, se precisar repor, aí varia de caso a caso, tá? Perfeito. Falando em casos, doutora, a senhora forneceu aí para a nossa produção, nós temos algumas fotos, né? Algumas imagens. Eu queria pedir para a gente, então, começar a exibir. Está aí alguns tipos, né? Nesse primeiro, primeira foto, a gente vê na pacientinha de cima da esquerda, uma pigmentação mais acastanhada, que tem mais importância nas etnias aí indianas. Essa paciente é uma paciente indiana. Então, ela já tem desde quando é novinha, né? E existem métodos para melhorar. Agora, cura, infelizmente, não tem. A gente tem métodos para amenizar e amenizar muito dependendo da intensidade do tratamento, tá? Já no segundo caso, assim, de cima à direita, temos aí as bolsas, né? Que é a flacidez acentuada da pele, né? No caso de baixo também, né? E no caso de baixo da esquerda, mais uma pigmentação vascular, com aumento de vazinhos, que confere aquela aparência sempre cansada. A pessoa nem está cansada, mas fala, nossa, como você dormiu mal essa noite? Não, é assim mesmo. Então, são alguns exemplos. Em todos esses casos, é possível minimizar, mas não existe a cura. A cura, não. Os fatores permanecem e, como eu disse a você, a flacidez sempre tende a aumentar. E isso é um fator que escurece a região mesmo, tá? Agora, em homens. É, em homens é um exemplo, mas esse já de tratamento, né? Um homem com uma importante olheira de origem vascular, você vê que ela é avermelhada, né? E depois de alguns tratamentos, a laser. É bem interessante essa foto. Entre as opções de tratamento, tem que recorrer mesmo ao laser ou, às vezes, apenas produtos, pomadas, cremes, melhoram? Se resolve, né? Olha, Tati, pra tratar a olheira, como eu falei pra você, é legal identificar a causa. Ah, então, nesse paciente, a causa é mais hiperpigmentação ou é o afundamento, né? Daquela região. É uma regiãozinha mais que precisa de uma reposição ali de tecido. Ou a causa é o afinamento, ou a causa é a flacidez exagerada, né? Numa paciente, talvez, uma idade mais avançada. Então, precisamos ver qual é a causa que naquele paciente é mais importante tratar, tá? Definido isso, pra todo mundo, usar protetor solar adequado, né? Com óculos. Então, a fotoproteção é importante, porque vai evitar uma piora, a piora da pigmentação, que já existe, tá? Segundo lugar, evitar os fatores de piora, que é aqueles que a gente falou. Então, alimentação, dormir bem, fazer atividade física, evitar consumo de álcool e evitar o cigarro, tá? Basicamente. Queria abrir espaço, doutora, pra participação do nosso público. Porque a gente já tem aqui diversas perguntas e uma me chamou a atenção. Quem escreveu pra gente é uma mamãe preocupada, Viviane Lucilopes, de Porto Feliz, Estado de São Paulo. Um beijo pra você, Lucilopes. Obrigada pela audiência, pela preferência dessa tarde, viu? Ela pergunta, doutora Tati, meu filho tem 11 anos. Ele é muito branquinho e bem magrinho. Vive com olheiras. É o caso de eu me preocupar ou isso é normal? Então, uma idade, a gente, né, bem aqui, 11 anos, bastante novo. Muito novinho, né? Bem branquinho, bem magrinho. E a mãe tá preocupada porque é frequente olheiras. É normal ou ela deve se preocupar? E precisamos examinar o paciente. Primeiro lugar, a etnia dele, né? Certos povos, como eu já disse, dependendo da origem, árabes, orientais, tem uma tendência meio que genética mesmo e pode ser normal, né? A mãe não teria motivo pra preocupação. Segundo, a criança tá em hábitos saudáveis, dorme bem, dorme adequadamente, parece que ela diz que sim, né? Terceiro, existe aquela atrofiazinha constitucional e às vezes desde a primeira infância a gente já define bem a bochechinha da pálpebra, então dá aquele efeito sombra, parece realmente que a criança tem olheira e não vai corrigir nada agora. Vai esperar ele crescer e ele se preocupar com isso, tranquilizando a mãe, então. Doutora, a olheira, ela pode desencadear alguma doença ou uma olheira muito profunda, ela pode criar problemas mais sérios, além do estético, mas problemas realmente na saúde, no corpo? Orgânicos, né? Não, não, Tati, a olheira é desvinculada de causas internas, né? A não ser assim, claro, obviamente, né? Tá gripado, passou noites mal dormidas por conta de uma doença, obviamente você vai ter congestão, vai ter olheiras, mas essas se revertem com boas noites de sono e recuperação da saúde. Mas o fato de existir a olheira não quer dizer que você tem uma patologia necessariamente interna, não, tá? Perfeito. Escrecendo mais algumas dúvidas, quem pergunta é a Daniela. A Dani sempre participa, a Dani de Valinhos, um beijo pra você. A Dani que é titia, tá feliz da vida, hein, Dani? A irmã nasceu aí, o sobrinho que tava sendo tão esperado pela família inteira. Saúde, viu? Pra todos vocês. Ela pergunta, eu tenho curiosidade também, isso daqui, viu, Dani? Chá de camomila ajuda a minimizar, resolve? E além do chá de camomila, já vou perguntar também, a Dani questionou aqui do chá de camomila, rodela de pepino, funciona, minimiza ou não, doutora? É uma ótima lembrança, né? São as receitas caseiras ou receitas da vovó, que nada mais são, Tati, do que você fazer compressa gelada, é isso. Então, a rodela de pepino, ou a batata, ou o chazinho de camomila, só tem sentido gelados. E é o gelo, a temperatura, né, mais baixa, que vai promover uma contração dos vazinhos, vai desinchar localmente. Isso é bom, mas é momentâneo. Então, você teria que fazer todos os dias e desfaça pra uma festa, pra um evento aí que você venha a ter. É legal fazer aí algumas horas antes, algumas compressinhas. Mas, infelizmente, não vai tratar a causa, né? Vai aliviar, vai melhorar. Pra minimizar, né, e aí um resultado mais acentuado, só mesmo com esses tratamentos laser e produtos específicos que o médico vai prescrever. E aí o dermatologista, conforme a causa que a gente já bem levantou, ele pode ter condições de saber, vai precisar usar um creme clareador, né? Qual que é mais adequado pra aquele paciente, o que ele consegue usar, o que não. Vai poder fazer a prescrição, o paciente vai começar a usar. Os resultados são gradativos, né, Tati? Ao longo do tempo, o paciente também tem que ter paciência e tratar direitinho, utilizar. Teve algum problema, volta no médico. E procedimentos, né, que são talvez os métodos que têm mais resultado rápido, né? Do que usar cremes, clareadores, firmadores, né, que são importantes, mas que são os lasers, são preenchimento com ácido hialurônico, quem tem aquele sucozinho demarcado, né? Ou peelings, enfim. O dermatologista tem condição de saber, de orientar cada caso. Cada caso é um, né, doutora? Mais perguntinha aqui. Carla Marques, de Garanhuns, Pernambuco. Tati, eu gostaria de te agradecer uma dúvida. Aí ela até cita aqui, é verdade que as receitas caseiras, o pepino, alivia o leiro, então, como a gente comentou, alivia. Mas ela questiona depois. É genético? É apenas pro cansaço? Tudo influi em fatores externos? E ela questiona muito essa questão da genética. Vamos reforçar, então, pra Carla, doutora? É muito interessante a colocação dela, porque realmente ela tem toda a razão. É multifatorial, né? Não é uma causa só. A propensão genética existe, então, uma pessoa tem lá o afundamentozinho no suco, desde a infância, tudo, e ela pode estar acrescentando fatores pra pior. Então, a falta de proteção, uma vida inadequada, desregrada, muito estresse, né? Isso pode contribuir pra pior, assim, tá? Perfeito. E o pepino que ela perguntou, a gente não resolve internamente, ajuda. Mas tem que estar geladinho, né? E mesmo o chazinho... Isso, compressa sempre fria, geladinho. Perfeito. Mais uma pergunta. Quem mandou foi a Angélica de Americana, em estado de São Paulo. Tati, quem possui rinite alérgica, tem alguma relação com a região dos olhos escurecidos? Tem algum tratamento eficaz? Gostaria de dicas. Então, quem possui rinite alérgica, tem alguma relação com essa região mais escura? Outra pergunta muito interessante. Realmente tem tudo a ver, né? Quem tem rinite alérgica, sofre muito com congestão nessa região. Tá sempre inflamado. A mucosa interna, né, da região, não só do nariz, mas dos seios nasais, né, que ficam por dentro, estão inchadas, inflamadas. Isso contribui pra uma piora. Existe até uma linhazinha, que é uma prega de morgan, que você olhando na pessoa, você sabe que ela é rinítica, porque ela tem a prega de morgan, ela tem aquela linhazinha. Isso contribui pra pigmentação, tá sempre coçando a região, não só a rinite alérgica, mas a conjuntivite alérgica. Então, pra tratamento, não é tão simples. Você precisa controlar a doença de base. Então, precisa controlar a rinite, isso o médico pode te orientar com, né, hoje tem corticóides tópicos, enfim, que conseguem controlar a doença, né, e aí a tendência é melhorar, né. Perfeito, mais uma dúvida. A Thaís Ramier sempre participa, ela é da cidade de Condor, Rio Grande do Sul. Um beijo pra você, viu, Thaís. Obrigada pelo carinho de sempre. E ela tá aqui também, participando por e-mail, segue também pelas redes sociais, um beijo, minha linda. E ela pergunta também, uma criança bastante nova, ela diz que o irmão de 10 anos é extremamente ansioso, nervoso, e sempre quando tem algum problema, vai mal na escola, tira uma nota baixa, ou às vezes alguma briga, alguma discussão familiar, ele fica com olheiras bastante escuras. E ela diz aqui que é com uma frequência alta. A mãe tá preocupada. E aí ela questiona pra você, doutora, não precisa se preocupar, o que pode ser feito pra diminuir, tem alguma relação com o psicológico? Porque ela percebe que é sempre nessas crises, ou notas baixas na escola, ou algum problema ali. Então, como eu falei pra você, realmente o estresse, né, é uma questão até hormonal, né, não deixa de ser, o cortisol, o aumento do cortisol, acaba desencadeando privação de sono, excesso de preocupação, e isso tem a ver com... Mas a olheira é só uma consequência, né, pra falar pra essa mãe, a causa de base, essa ansiedade, às vezes até uma questão psicológica mesmo, deve ser abordada em primeiro lugar, tá, antes de abordar a questão estética da olheira, porque ela é só uma consequência, me parece, nessa criança. Doutora, mais uma perguntinha. Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio São Paulo, também sempre participa da telespilografia. Um beijo pra você, Iramires. Ela diz o seguinte, Tati, como acabar com as olheiras do meu esposo? Aqui é o marido que tem mais, olha lá. Ele se sente muito incomodado, tem olheiras profundas, escuras, e ela também queria pedir, por favor, uma dica rápida pro marido e pro filho. O filho tá aí na adolescência, ela tem dois meninos, um de 12 e outro de 10, com muitas espinhas. Então, uma dica pro marido e pros filhos, doutora. Então, o marido que tem esse incômodo parece ser grande, né? Primeiro lugar, procurar um dermatologista, né? Acho que o médico, mais do que eu aqui, que não estou vendo o paciente, tem condição de informá-lo melhor, mas seguir essas orientações que nós estamos conversando agora. Então, usar óculos escuros, ter o hábito, geralmente os homens não têm, né? De usar protetor solar, isso é importante. Dormir bem, evitar o álcool. Se o paciente fuma, deixar, tentar ir largando o cigarro, isso é importante, tá? E avaliar, tem que usar uma substância, o médico vai prescrever, vai indicar um tratamento, né? Um tratamento...